Olá, sejam bem-vindos! Antes de iniciar, já se inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Ariane Almeida causou grande admiração entre seus seguidores ao postar fotos em suas redes sociais vestindo um biquíni verde bastante fino e extremamente cavado. A ex-participante do reality show Big Brother Brasil mostrou que está com o bronzeado em dia e em excelente forma física. Ao exibir sua barriga sarada, o biquíni ousado realçou ainda mais seu bumbum empinado. Para completar o look, Ariane adicionou um chapéu felpudo na mesma tonalidade de verde, além de uma camisa rosa e botas. Seus fãs não demoraram a elogiá-la nos comentários. Que deusa, falou um rapaz. Maravilhosa, disse uma fã. Misericórdia, mulher, admirou mais um fã. Zero defeitos, apontou mais um. Linda demais, disse uma seguidora. Já me conte nos comentários que nota de 0 a 10 você daria para ela. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Até a próxima!